Não é o forte dele, uma atuação melhor do que acho que o Arnaldo está sendo aqui agora, está querendo levar o jogo muito na negociação. Vai o Marcos Vinícius aqui! GOLAÇO! 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 Vibra Mazzarotti! Vibra Solitário! Vibra do outro lado! Vibra a torcida do Grêmio! O golaço de Marcos Vinícius ao 25 do primeiro tempo! A emoção no Beira Rio tem cor azul! Você confere agora o tempo! 25 e 17! No replay o lançamento, o Marcos Vinícius de primeira matou! Ele olhou o canto antes de bater, viu onde estava o Tafarel? E de primeira fez um golaço! Ah! Marcos Vinícius outra vez pra você! Olha o lançamento do Ayrton! Veja só! De primeira! Bateu, botou lá dentro! Marcos Vinícius, camisa 9! Sobrança de Edu lá em cima, Nilson! 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 Nilson, Nilson de boa tarde! Ele beija a camisa! Você vê no replay! A cobrança de Edu com o Sábio Nilson de boa tarde! Bata, Mazarofi, bata lá dentro! Outro ângulo, por trás! Nilson! Nilson! O artilheiro, bata no quarto gol na Capurão! Outro ditão pra você, Nilson! Tudo igual! 16 minutos, camisa 9, Nilson! Esta é a torcida colorado e bate no beira-rio! Vai, Zeno! Mazarofi fica gritando, querendo uma marcação mais forte! Maurício, era só na finta, deixou dois, bateu forte, cruzado! GOOOOOOOL! NILSON, 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 NILSON! Ele não perdoa! NILSON não perdoa! Mata! Aos 26 minutos, a bomba do Maurício, NILSON provoca uma comoção no beira-rio! Olha a jogada finta! Maurício deixou dois! Bateu forte, NILSON! Fucutou e bota lá dentro! Outro replay pra você! Essa jogada fantástica do Maurício! A bomba, ele bateu forte, Nilson, conferiu! Botou lá dentro! Corre pra alegria! Faz a festa, Nilson, camisa 9! Agora, 27 minutos do segundo tempo, 2 a 1 internacional!